Em italiano, dunque e allora são duas palavras muito utilizadas. Nessa mini-aula de hoje, nós vamos analisar um pouco essa diferença sutil que existe entre esses dois termos. Veja lá. Dunque é sinônimo de allora e introduz uma conclusão. Vamos dar uma olhada no exemplo. Per domenica è probabile uno shoppero dei treni. Dunque mi conviene partire oggi. E na tradução, nós temos no domingo é provável uma greve dos trens. Então, é melhor eu viajar hoje. De certa forma, nós podemos, obviamente, dizer que dunque e allora são sinônimos. Podem ser utilizados com o mesmo sentido, com o mesmo significado. No entanto, vamos dar uma olhada aqui no próximo exemplo e verificar que a loura tem um uso mais amplo do que dunque. Então, fique atento. Pode ser usada em contextos diferentes daqueles onde se usa dunque. Então, veja mais um exemplo. A palavra allora pode também ser usada no sentido temporal, indicando naquele tempo. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. Ho più tempo per leggere, per rispondere alle mail che ricevo, per viaggiare e per stare con i nipoti. Então, veja lá, na tradução, né? A mia vita agora è un po' differente do que era naquele tempo. Eu tenho mais tempo para ler, para responder aos e-mails que recebo, para viajar e para ficar com os netos. Então, de certa forma, resumidamente, dunque e allora sono sinônimos. Só que a loura è una palavra molto più più utilizzata, molto più più comum do che o dunque. Dunque, in alcuni, può essere anche substituito per quinde o per tanto. O que eu tenho para dire è il seguinte. Se você quer saber falar italiano fluentemente e precisa di un curso completo, io ti ofereço il mio curso digital. Você può essere fluente in até 12 mesi sem sair di casa. A boa notícia é que do dia 7 ao dia 11 de agosto, nós vamos formar uma nova turma. Isso significa que você consegue se matricular pagando o valor promocional de formação de turma. Então, fique atento que em agosto, no começo de agosto, nós temos uma nova turma e você pode adquirir esse meu produto digital. Se você gostou dessa mini aula, você pode curtir, você pode escrever um comentário, fazer sua pergunta. Compartilha com um amigo que está estudando a língua ou salve para você estudar mais tarde. E riesco sempre a dizer na nossa mini video aula hoje. Grazie per la tua partecipazione e grazie per guardare il video. Noi ci vediamo nella nostra prossima puntata, nella nostra prossima lezione qui su Instagram o su YouTube. Un bacione, ciao!